Meu navio encalhou Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar E meu navio encalhou No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Hoje ninguém mais dorme Até o raiar do dia Quando a coruja pia Faz um barulho enorme Quero que alguém me informe Mas ninguém desconfia Mas ninguém desconfia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Onde a coruja dorme No fundo do mar No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Hoje ninguém mais dorme Hoje ninguém mais dorme Até o raiar do dia Até o raiar do dia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Faz um barulho enorme Faz um barulho enorme Faz um barulho enorme Quero que alguém me informe Quero que alguém me informe Mas ninguém desconfia Mas ninguém desconfia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Onde a coruja dorme No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Caramelo, caramelo, caramelo